Lá na Inglaterra, olha o Porsche nosso, hein? Olha que posição a gente chega. Tem carro de todo tipo aqui, né? Tem carro de todo tipo. Será que vai ter um carro que vai correr mais do que o nosso? É tudo Porsche, né? É tudo Porsche. É da cor. Você viu o pé daquele carro ali, que é aquele daquilo que a gente estava correndo? Uhum. Ó, vou tentar entrar aqui no meio. Será que vou sair da bagunça ou vou vir pela beirada? Olha o tanto que já passei pela beirada. Ficou ligado a ir na grama, né? Pode até te bater. Ó. Ó. O que é que eu tenho que bater? Sempre que eu tenho que bater. Nossa. Que derrapada já. Também segunda. Quatro voltas isso aqui tá falando. Primeiro colocado. Antes de fechar a primeira volta, hein? Uhum. Agora é manter. Essa Porsche aí tá muito louca, velho. Olha a cor dela, mano. Cinza clarinha. Tá vendo? Ó. Aí perde velocidade, cara. Faz esse sinal. Só o carro original, mas nem tomou o jabato dos antes. Agora ele vai passar, eu ó. Dei vacilo. Um passou. Ó, mas quase. Você viu o bico dele aqui? Uhum. Pode te andar bem, né, mano? Uhum. Imagina a tsetuna. Aquele número verdinho ali embaixo é a distância que os caras tá de mim, ó. Esse verdinho embaixo do meu carro. Mas quando ele tá na frente, é a distância que... Aí é nóis. De nóis também. Que tá atrás dele. Ó, abriu oitenta metros. Cem. Então, quanto mais metros eu tiver aqui longe, melhor é. Porque se eu errar, pelo menos ele não alcança, né? Ó, não pode frear nessas curvas aqui. Já devo fazer aquele vez que eu fiquei uns 500 metros dentro. Bastante. Nossa, eu tô errando todas as curvas. Eu tava aqui, eu tava lá no último e ele tava lá no alento. Se a gente apertar o freio, tem que vir fechando e deixar ele andar, ó. Se eu aperto o freio, ele vai lá na... Não, não, né? Na areia lá. Vamos finalizar, hein? Vamos pra quarta volta. Aqui tem que dar uma freadinha, né? De leve. Olha os retardatários. Deu uma volta nesse escala, hein? É, não fica atrapalhando o caminho dos outros agora. Sai da frente. Ó, que luck. Você vai passar aqui, meu. Tá junto aqui, é moto, né? Passa aqui dentro do corredor. É. Tá, você não quer moto? Fiz igual moto. Eu quer moto, passa em dois carros. Moto vai lá e passa no meio do corredor. Eu fiz igual moto ali agora. Mas o retardatário não pode ficar atrapalhando a pista. Ele tem que dar passagem pros primeiros colocados. Chegando o fim. E a bandeirada. Uh, uh. Primeiro, 3 minutos e 25 segundos. Uma recompensa foi boa. Ah, corrida limpa. Vamos ver se vai sobrar alguma coisa. Sobrou. Isso aí, pessoal. Uh.